Ah, me irrito. Eu me irrito. Na verdade, eu odeio uma coisa da vida que eu odeio, que a gente criou uma coisa, principalmente o paulistano, que criou isso, que é pra vida, que não é pra vida. Que a gente tá de boa, a gente é assaltado. Aí você conta pra alguém, a pessoa fala, não, fica tranquilo, ainda bem que não aconteceu nada, é coisa da vida. Por que que tá doido? Eu conto coisa da vida de quem? Claro que aconteceu, me levaram tudo. Minha vida foi embora, foi embora, não tem nada. Eu não tenho nada, nada. Meu celular, minha carteira, tá tudo embora. Pô, o Patempos, caralho, o Samsung, é pô, eu tenho que ir embora. Coisa da vida do bandido, na minha vida não é. Na minha vida não é normal isso. A minha vida não é normal. Eu nunca conversei com meus amigos e falei, gente, tô há dois anos sem ser assaltado, tá estranha a minha vida, nunca vi isso. Ah, tomar no cu. Coisa da vida do teu rabo. Ah, não. Ah, eu odeio quem é muito experiente. Ah, eu odeio gente assim. Eu odeio gente assim, quer ser experiente, quer essas palavras, quer essas frases que é experiente pra caralho. Porque tem um problema, o que acontece? Quando a gente tem um objetivo na nossa vida, tu vai com tudo no bagulho. Tu vai com força. Aí alguma coisinha dá errado, a gente acha que tá tudo atrasado. Por exemplo, você tem um objetivo, sei lá, de ser engenheiro. E aí uma prova da engenharia, você foi mal. E aí você tem um problema de pensamento e fala, caralho, nunca vou ser engenheiro. Porque a gente tem ansiedade do bagulho. É teu sonho. E aí você conta isso pra uma pessoa, e ela fala, calma, tu tem tempo ainda. Não, eu não tenho tempo, animal. É agora, o bagulho é agora. Eu não quero. Não é pra ter pressa pra realizar teus sonhos, mas você tem que ter foco. Se alguma coisa deu errado, dá uma bosta pra caralho. Ah, tem tempo. Eu não quero realizar meu sonho com 50 anos de idade. Né? Eu, do jeito que eu bebo, meu sonho com 50 anos de idade é acordar. Esse é o meu sonho. Opa, puta que pariu. Tô errado. Ah, não tenho paciência. Eu fiz umas contas, eu fiz umas contas, eu quero deixar isso, um foco, que você que está vendo esse vídeo, fila de número 149, eu quero deixar esse recado pra você. É uma matemática que eu fiz, que eu acho que isso serve pra qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo. Vamos lá. Nós, se nós não formos no médico em momento algum da nossa vida, em momento algum, em momento algum, eu acredito que a gente morre com uns 50 anos, a gente morre. Uns 50 anos de idade, a gente morre. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui no médico pra limpar o ouvido. Pra limpar o ouvido. Pra limpar a porra do ouvido. Sabe quando você tampa o ouvido, você fala, o cotonete já era, o dedo já era, não vai mais nada, não tá lá no caralho, no fundo. Né? Porque a cera tá aí, ele não vai me ver aqui. Sabe quando tá assim? E é disso. Você tem que lavar o chá, e sai tudo. É nisso. Eu demorei duas horas pra ser chamado. Duas horas pra ser chamado. E eu demorei seis minutos dentro da sala. E meu ouvido tava limpo. Seis minutos eu fui atendido, mas esperei duas horas. Então, essa é a matemática que eu quero fazer. Se a gente não vai no médico, em momento algum na nossa vida, com 50 anos a gente morre. Se tu vai no médico, tu morre com uns 80. Essa é a média. Só que dos 80, 30 anos tu passou na fila. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena.